Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Steam World Build. Vocês percebam aí que o meu dinheiro deu uma subidinha, quase um milhão aí, mas galera, não é nada demais. Isso aqui só foi o tempo que eu fiquei automatizando as esteiras e aumentando as populações aqui para a gente poder jogar esse episódio aqui um pouco mais tranquilo. Sem ficar fazendo coisas que vocês já viram fazer nos outros episódios. Eu estiquei para cá mais um distrito aqui, então aqui é distrito de trabalhadores, no geralzão trabalhadores. Coloquei aqui mais umas oficinas de forno de carvão, fiz essa parte do lado de cá. Aqui ficou um distrito de engenheiros também, aí combei aqui com mais um distrito de aristobots, certo? Só dei aquela estendida, aquela esticada. Agora essas são as populações que eu tenho. E na parte inferior, aqui na parte de cima, aqui nesse lado de cá, eu não mexi em praticamente nada. E aí, aqui eu puxei para cá, para extrair mais madeira, certo? Os armazéns, galera, eu já percebi que, mano, você pode ter um custo de manutenção de 15, que não é nada, tá? A 15 de manutenção não é absolutamente nada nesse jogo. Se comparar com a sua receita, minha receita atual é 3.023. Então você pode sair espalhando o armazém pelo mapa inteiro e colocando produções. Só vai acelerar o seu ganho de matéria-prima. Pode ver que está tudo cheio aqui, meu armazém eu nem coloquei para ver. Deixa eu ver o que tem na estação de trem. Vamos ver o que tem aqui para nós. Ó, ouro. Quero. Mais garimpeiro. É que eu estou com 20, estou guardando esses 20 aqui para mais uma carta de armazém. Então eu estou sempre guardando... Eu estou só com uma receita aqui de vender plástico por diesel. Eu estou sempre guardando os meus diamantes para comprar essa cartinha do armazém, que ela é muito boa. E aqui foi só isso, né? Dei essa expandida aqui em cima aqui. Falta só essas peças aqui, certo? E lá embaixo, nas minas, eu automatizei tudo com esteiras, né? Então essa primeira mina aqui, eu acho que eu já tinha automatizado durante o episódio. Então aqui já está tudo certo. E no nível 2, aqui embaixo aqui, eu fiz a mesma coisa. Então eu consegui colocar esteiras aqui em tudo. Então está tudo com esteira levando. Está vendo? Eu fiz tipo... Nel mesmo esquema. Fiz um backbone, uma esteira só. E fui ligando todas as produções. E aí tem sempre caixinha. Indo por essa esteira principal aqui, aí as esteiras juntam com essa outra. Aqui também, vai juntando. E aí quando chega lá no final, olha o tanto de caixas que tem nas esteiras. E aí isso aqui alivia completamente. Isso aqui eu consigo tirar? Consigo, mas acho que eu não tenho mais os robozinhos, né? Distração. Olha lá como é que chegam as caixas aqui no elevador final. Eu só tenho que manter os garimpeiros aqui. Eu sou obrigado a manter eles por conta do solo fértil. As fazendinhas aqui de cogumelo para fazer plástico, aí não tem jeito. Não tem como automatizar isso aqui. Se eu clicar aqui e colocar esteira, está vendo? Não tem nenhum local aqui de plugar esteira aqui em volta. Igual tem aqui nas fábricas normais. Então tem que manter o garimpo. Não tem jeito. E aí esses robôs aqui eu vou deixar por aqui provavelmente, porque aqui acontece ataques, né? Então tem que deixar aqui. Isso aqui ficou muito bom, tá? Essa defesa aqui ficou perfeita. Dá até dó. Nem precisa dos vermelhinhos aqui nesse andar aqui por causa dessa defesa. Provavelmente eu vou tirar boa parte deles para levar lá para baixo, para o próximo andar. Mas para liberar o próximo andar, agora sim, né? Entrando de fato nas novidades, eu preciso consertar esse cabra aqui. E para isso eu preciso de 10 cientistas. Vamos subir lá e ver o que falta para fazer cientistas. Deixa eu clicar aqui. Ah, não falta nada aqui, ó. No caso aqui não falta nada. Então vamos fazer aqui o mínimo já para iniciar. Eu tenho 256 aritobots, tá? Então fazei aqui, ó. Marco, consegui alcançar nível de cidadão cientista. Me deu uma conquista isso. E aqui eu não consigo porque falta recurso. Falta peças de Vectron. Olha aí, eu já devia ter colocado para comprar isso, né? Eu posso também fazer. Mas para fazer esses upgrades rápido aí, vamos torrar um troco. 40 segundos para o trem. Vamos criar aqui uma receita aqui de dinheiro por peças de Vectron. Espera aí, deixa eu... Hum, não tem peças de Vectron? Tem sucata de Vectron. Que eu com certeza vou pegar no próximo andar, né? Uxi, custa... Eita, pomba, é caro. Me dá aí umas... Fazer um investimentozinho aqui, vai. Umas 50. Depois a gente dá esse boost inicial. Tinha mais algum investimento ali? Deixa eu dar uma pausa aqui. Para eu fazer isso aqui mais tranquilo. Não, de novidade mesmo é só sucata de Vectron aqui, né? É, parece que sim. Deixa eu comprar essa 50 aí. Acelera o jogo. Ah, então eu tenho que fazer esse cabra aqui, ó. Beleza, fiz a negociação. Eu acho que eu vou deixar mais uma vez. Porque eu tenho espaço para acumular isso. Tenho 150 de espaço de armazém. Deixa eu ver o que apareceu aqui de bom para nós. Ah, não, não e não. Certo? Eu já consigo? Deixa eu ver. Eu tenho 8. E aí, para eu poder fazer, tem que precisar da oficina de modernização. Que aí vai sucata de Vectron e cogumelo de plástico. Dá para pôr por aqui mesmo? Será que dá, pô? Tem um armazenzinho aqui esperando. Que aí, tá vendo? É tudo em trucada. Aí trabalha 15 cientistas aqui, mas atualmente eu só vou ter 8. Eu tenho alguma cartinha de produção disso aqui. Eu vou colocar essa aqui, ó. Velocidade de produção... Mais 80%. Tá lá nas brocas, não preciso mais, ó. Vou colocar nessa aqui. Só vai uma cartinha, mas vai aumentar bastante aqui a minha produtividade. Eu posso também utilizar a carta aqui de redução. E também posso utilizar o vapor, ó. Para dar uma eficiência aqui, ó. O vaporzinho aqui vai me dar mais 25% de eficiência em todas as fábricas em volta. Vou colocar aqui também. Certo? Vai quantos robôs aqui dentro, trabalhando aqui? Aqui dentro vai 15 aristobots. Tá? E aumenta a eficiência de 25% em todas as fábricas em volta. Aí, agora eu já estou produzindo já minhas peças de Vectron. Aí, fora isso, agora eu posso fazer as entradas de Maglev. Que gasta... Ah, um ataque lá no segundo ataque. Mas eu nem preciso me preocupar, tá? Só deixar rolar que lá está automatizado. Está tranquilo. Para fazer essa rua... Vamos fazer a rua principal disso aqui? Vamos ver quanto é que eu vou gastar? Eu acho que eu tenho material. Ah, essa aqui não é a principal. A principal é essa aqui, ó. Vamos ver quanto é que eu vou gastar nessa brincadeira aqui. Até lá no final, vai gastar... É, mais dinheiro mesmo, né? Chapa metálica deu só 13. Plástico deu 20. É tranquilo. Então, vamos fazer isso aqui já. Fazer umas principais. Agora eles vão ficar muito mais rápido. A gente tinha de terra ainda aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma área de entrega. Para a gente ver quanto que aumenta a velocidade deles. Ó. Olha. Ó. Ó. Ó a diferença de velocidade no asfalto. Passar aqui. Pelo visto, eles dão preferência sempre pelo caminho mais rápido mesmo, tá? Então, se ele tiver que dar uma volta e for estrada de terra mais lento, ele vai pela estrada de terra. Quer dizer, estrada de terra for mais rápido, ele vai pela estrada de terra. Aí, já posso dar upgrade em mais casas. Aqui, ó. Cientista. Menos 3. Beleza. Sobrou 3 cientistas agora. Vamos ver o que o cientista está pedindo na casa aqui. Ah, ele pede um serviço novo aqui, ó. Que é universidade. Dá para pôr aqui no meio. Dá para pôr aqui, na verdade, porque eu estou dando upgrade nessas casas aqui. Botar aqui, ó. Universidade. Próximo marco é 50 cientistas. Mas eu já tenho o suficiente para abrir o próximo andar. Então, bora lá ver como é que é. Ó, vai torar aqui já já. Muitas caixas passando para lá e para cá. Meu dinheiro baixou para 388 mil. Achei que eu estava rico, mas nem tanto. E vamos consertar. Vamos lá. Cutscene, né? Descendo para o último andar. Crackling dips. Dips. Vamos lá. E para mim é tudo novidade, tá? Ah, eu não vi nada disso aqui. Do cientista para frente, eu não sei de nada no jogo. Não gosto nem um pouco desse lugar. Do cientista não, porque eu nem vi o cientista, né? Eu só fui até o Alitobot, né? Não gosto nem um pouco desse lugar. Você tem sorte que o nosso objetivo seja ficar aqui o menor tempo possível. Aquele antigo sinal. Aquele antigo sinal. Estava falando muito sobre aqueles inimigos incontáveis. Seja lá o que enfrentamos aqui, você e seus Steambots irão superar. Pelo bem da sua filha. Eu falo desde o início, né? Ele nunca se refere a ele mesmo como um robô, né? Ou ele se acha superior, ou ele realmente não é. Mas ele não se considera um robô como eles. Eu sei quando estou me bajulando. Bola. É melhor ir direto ao ponto comigo. O que tem aí embaixo? Ora, agora o Jack ficou bravo. Primeira vez, hein? Um inimigo. Sei que ele pode ser derrotado. Aqueles que viveram aqui os impediram antes. Acho que tem alguma verdade disso. Mas se você estiver escondendo alguma coisa que coloque minha filha em perigo, vou fazer você desejar ter mais do que esses cabos troncudos para fugir. Ameaça recebida em alto e bom som. Tá bom. Vamos lá. Crackling Deeps. Vamos observar primeiro antes de... Aqui, está vendo a sucata aqui de Vectron. Tá. Tem desmoronamento já aqui? Ô, louco. Nem cheguei. Ok. Certo. Mais algum? Ó, um baúzinho. Dinheiro. Muito bom. Tenho 400 e pouco de dinheiro. Aqui é aquele esquemão, né, mano? Quanto mais eu colocar mineiro no início aqui, mais rápido eu consigo detonar tudo. Então, bora. Aqui e aqui, ó. Depois a gente separa. A gente junta, quer dizer. Na verdade, para juntar eu já poderia meter a broca aqui, né? Assim, ó. Que aí eu já junto os dois lados já. E aí transformo tudo num alojamento de mineiros gigante. Tá com carta isso aqui? Tá sem carta. Toma. E toma. E toma. Que aí eu junto tudo e as cartas valem para tudo. Aqui, ó. Já posso juntar tudo aqui, ó. Aí, ó. Estrategia. É só eles limpar o chão, né? Mas vão reforçando as paredes. Pegar um pouquinho de ouro aqui. Rubis. Tucata de Vector. Tem alguma coisa aqui que talvez seja inimigo. Só o inimigo, ó. Como eu não fiz os robôs ainda de defesa aqui. Pera aí que eu já vou... Com calma, calma. Interaja com o baú. Opa, uma cartinha. Lança chamas. Beleza. Tá. Se eu só juntar aqui os dois. Aqui assim. Aí, boa. Certo. Vou escavar essa área aqui. Agora eu tô... Vocês perceberam que eu tô com um pouco mais de cautela, né? Eu não sei o que que tem aqui. Então eu tô indo na manha. Ó, o pau tô orando lá em cima. Só que como eu falei, eu não preciso mais desse alojamento gigante aqui de soldados aqui. Eu vou deletar. Porque eu vou construir lá embaixo, né? E eu posso tirar todas as cartas já daqui. Tirar isso aqui, ó. Vamos ver que tamanho que ficou. Ficou com 16. Acho que 16 tá bom, né? Tirar mais essa área aqui. E tirar as cartas. Tira as cartas que eu vou levar lá pra baixo. Aí, pronto. Se sobrar a carta, eu volto aqui em cima de novo. Ó, o robôzinho vai consertando. Aí, passou direto aqui, ó. Ignorou. Tá tranquilo. Eu confio, eu confio. Agora essa área aqui vai virar a área de... Deixa eu reforçar primeiro. Aqui. Onde mais? Aqui, ó. Vou fazer uma área de guardas aqui, porque eu tô com medo. Não sei o que me espera aqui, meu amigo. Então, toma. Quantos guardas deu? Sete. Tá, agora vamos editar. Mais três guardas. Dano à distância. Ótimo dano à distância. Vou equipar tudo que der, né? Tá, eu tenho que escolher entre o revólver e entre o rifle. Então, vai o rifle. Eu coloquei lança-chamas. Então, três cartas de lança-chamas. Dá pra pôr quatro? Quatro cartas de lança-chamas. É um pra cada um, né? Então, acho que não tem limite. Mais um rifle. Se eu achar outra carta de recrutamento, quem sabe, né? Deixa eu voltar lá em cima. E tirar aquela troca do Vectron. Que agora eu vou começar a extrair meu próprio Vectron. Vou ir aqui na estaçãozinha aqui. Bônus de escavação? Não, não preciso. Deixa eu só remover aqui, ó. Pronto. Eu vou manter a de plástico por diesel, tá? Porque os caras são exigentes aí no diesel. Deixa eu ver como é que tá aqui a demanda atual. Hum, tá sobrando agora a diesel. Dá pra remover já. É que tava faltando o óleo, né? Mas agora parece que já deu já. Então, vamos remover essa negociação aqui também. Por enquanto eu vou deixar sem nada. Porque às vezes a gente coloca pra fazer alguma coisa. Só que não sabe o que vem pela frente. E aí fica faltando recurso. Tem que ficar esperando. Então, vocês perceberam já, né? Que as estradas, elas são importantes só nas áreas de produção, né? Melhorar as estradas nas áreas de produção é importantíssimo. Nas áreas de residência. Não precisa. Não precisa. Não tem por que melhorar em zona residencial. Acho que até aqui tá bom. Por enquanto. Vamos voltar lá. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente vai encontrar aqui de inimigo. Pode escavar aí. Essa sucata de Vectron. Vamos ver. Ah, é robô. Me respeita, rapaz. Já abre aqui. O que que é isso? Ah, tá. Abre aqui. Marcelão. Essa mina é mais clara, né? Venha. Vem. Eita, pomba. Já abriu um monte aqui, já. Meus robôs tão muito maldosos. Agora dá aquela expandida pra cá. Acho que agora ficou mais tranquilão, né? Já posso já ir na maldade já agora, pelo visto. Apaguei aqui. Aqui, ó. Abre aqui. E abre aqui. Ó os inimigos! Pau neles! Nossa. É, eles são um pouco fortinhos mesmo, né? Que eu tenho vários guardas. Mas eles não são fracos, não. Ixi, tá caindo aqui. Aqui. Nenhum lugar limpo aqui ainda, não. Esperar eles limparem. Caindo aqui. Em cima do meu alojamento. Não, pô. Solo fértil. Aí sim. Veio de gás. Veio de petróleo. Fiz fazer a área de oficina, né? Deixa eles limparem agora. Pra gente poder dar continuidade. Deixou ele lá em cima. Deixa eu ver se eu consigo dar mais uns upgrades aqui no... No cientistas. Porque eu tenho 153 bots. Preciso de 80. Aí, mais um marco. Aí liberou aqui. Equipamento de laboratório. Diesel. E aí, colisor grande. Eu preciso de ser 100. De 100. Vai, porque é de equipamento. Tá? Vai vidro. E aí, equipamento de laboratório. Cabe aqui. Porque aqui é uma zona de produção também, né? Essa área aqui. O bom é que pode pôr em qualquer lugar, né? Eu gostei disso no jogo. Não tem um lugar específico que você precisa produzir. Porque se você não produzir ali, vai cair muito sua produção. Não. É só ter um armazém perto e... E se virar, mano. Aqui. Já tá produzindo já. Seja lá o que for. E... Fabricante de diesel espumante. Chique, hein? Ah, tirei a troca do diesel. Mas agora vai pedir diesel. Mais diesel. Guarda desativada. E aí, Tupal tá atorando lá embaixo. Opa, bauzinho. Hum... O que que é? Oh, lança-chama de novo. Agora virou festa? Uma equipa, né? Cinco lança-chama. Quantos guardas eu tenho aqui? Doze. Tá. Mais da metade tá equipado. Antes de fazer a oficina, eu vou aumentar a quantidade de mineiros. Eu tenho 603 de ouro, pô. Vamos ver aqui. Bimba, 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 bimba. É... Isso aqui é de graça, né? 300 de dinheiro e 1 de madeira é de graça. Aí, agora vamos aumentar os nossos mineiros de novo. Escava aqui, escava aqui. Mais algum lugar? É imprescindível, né? É chegar e colocar o máximo de mineiro possível que você conseguir no início. E aí, depois você vai removendo. Porque isso aqui aumenta muito o seu poder de expansão. Aumentou mais um marco. Agora é 150. Acho que eu bati 100, né? Vai expandindo. Depois a gente remove o que precisar. Ó, um baúzinho. Dinheiros. Quanto de dinheiro? Pá, 6 mil. Isso tá de sacanagem. Tem que ajustar isso aí, né? Ah, estão reforçando. O que que é isso? Peraí, deixa eu só liberar os inimigos. E talvez aumentar um pouco mais aqui o alojamento de defesa. Eu sei que eu tenho que pôr a oficina. Sei que tem que fazer um monte de coisa, mas... Defesa é expansão. Né? Marcelo é um expansionista nato. Joga aqui. Quem já jogou aí, já foi empires comigo. Tá ligado. Puxa aqui. Puxa aqui. Quantos guardas eu tenho agora? 20. Bom. Melhorando. Acho que eu vou pra 30 guardas, tá? É provável que eu vá pra 30 guardas. Ah, entendi. Deixa eu fazer um robozinho de cura. O alojamento do mecânico. Eu vou precisar de qualquer jeito, né? Fazer um alojamento que assim tá bom. Quantos deu aqui? 5. 5 tá ok, né? Botar aqui as cartinhas. Aqui elas são mais importantes do que lá no andar de cima. E o pau tá orando. Eita, agora ficou bonito. Olha. Quantos eu tô? De... De... 44 mineiros. Deixa eu ver. Mais uma carta de soldado. É bom, é bom. Aí, mais um rifle. Boa. Boa, vai deixando isso mais forte. Eita. Hum, aqui é zona de... Ah, é solo fértil. Aqui é tipo colmeia. Vai sair daqui os caras. Será que vale a pena eu colocar aqui, opa? Porque eu já tenho que começar a fazer... É, uma área meio que... Trancada aqui, né? Tá, vamos continuar a expansão. Olha, tá me avisando já que essa colmeia aqui vai... Vai dar ruim, hein? Acho melhor eu fazer a oficina logo. Pra botar meu maquinário de defesa aqui, solo fértil. Bom, meu dinheiro tá dando conta, ó. Tá conseguindo manter o dinheiro. Beleza, ó. Fazer aqui, ó. Uma área de oficina? Não. Fiz errado. É arsenal, pô. Não é oficina não. Desculpa. Uma área de arsenal. Tá quanto aqui? 25? Ô, louco. Aqui, a gente coloca assim, ó. Ah, tem um negócio novo aqui. O que é isso? Canhão de raios. O que custa? Porra, é caro? Hum, dois rubis. Mas eu quero ver. Vou colocar aqui, ó. Qual que é a área que ele alcança? Ah, tá. Tem que botar na posição certa. Tá vendo aí? Eu ia botar virado pro lado ao contrário. Olha que legal. Pega certinho, ó. Botar um aqui. E um aqui? Eu quero botar aqui, ó. Mas vou pôr aqui, ó. Certo? E aí, na frente deles, eu coloco esse canhão de chamas, igual eu fiz lá na outra. Um aqui, um aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. Um aqui, um aqui. É... Eu já fiz o robôzinho, né? Que constrói. Hum, tá caindo tudo aqui, Marcelo. Tá de bobeira. Pronto, 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 pronto. E aqui também tá caindo. Vou botar aqui, ó. Fazer aquele esqueminha. Rubi aqui. Essa área não é escavável. Essa é... É, foi fraco, né? O ataque aqui. Eu não fiz o verdinho? Fiz, né? Tá avisando que essa área aqui tá bloqueada. Pera aí. Extrator de gás. Pera aí que eu já vou fazer as oficinas já. Deixa eu... Atualmente, pra mim, não é tão importante. Tá falando que isso aqui tá separado do outro alojamento. Pronto. Tenho... Cinco mecânicos. Cadê eles? Os guardas tão sendo reparados. Cadê meus mecânicos? Bom, vamos lá, galera. Descobri aqui porque que não tá sendo construída aqui as coisas. Uma mecânica que até agora ainda não tinha tropeçado nela. Não sei como, tá? Eu passei pelo primeiro andar e pelo segundo sem perceber isso. Dei sorte, talvez. Né? Mas existe limite de população. Olha lá. Total de trabalhadores 50 de 50. Né? Então eu tenho que diminuir aqui alguma população. Pra que eu possa conseguir colocar os mecânicos aqui pra trabalhar. Né? Então eu vou ter que dar uma diminuída no alojamento. Sei lá. Eu dei sorte, talvez, né? Porque o tanto de bicho que eu coloquei nos outros andares. Deixa eu tirar essa parte aqui. E aqui. Tem que diminuir a quantidade de mineradores aí. Certo. A galera tá indo embora. Diminuir pra quanto? Pra... Vamos pôr uns 25, né? Deu quantos agora? 29. Diminuir mais um pouquinho. 26. Tá bom. 26 tá bom. Acho que aqui dá pra brincar já. Só que eu acho que eu tenho que remover agora aqui. Pra construir de novo. Porque eu acho que não vai vir mecânico aqui não. Deixa eu acelerar o jogo. Deixa eu remover isso aqui. E pôr de novo agora. Vamos ver. E eu já tava achando que o jogo tinha bugado. Eu já tava dando uma de David Jones na caruda mesmo. Vamos ver agora. Ah! Agora apareceu 3. Vamos ver. 7 no total aqui. Vou editar aqui as cartinhas. Beleza. Chapas metálicas periodicamente. População total. 50 de 50. Vai descer mais um ainda. 7. E agora eu consigo construir o maquinário, né? Aí. Agora sim, ó. Aleluia. Aí, pô. Ó. A bazuca aqui. Só esperando a maldade. Já, já a gente vai ver ela trabalhar. Ok. Então, meus mineiros são esses aí mesmo. Tá. Vou ter que ficar com 26. Deixa eu já botar a área aqui de fazenda. E nem é isso, na verdade. Porque é o seguinte. Ainda faltam os garimpeiros aqui. Eu sou obrigado a ter alguns garimpeiros pra colher o material que tá aqui embaixo, né? Até eu fazer as esteiras transportadoras. Caramba, mano. Eu realmente não sei como eu não tropecei nisso antes, viu? Eu tô impressionado. Eu ter conseguido passar pelo primeiro e pelo segundo andar sem problemas. Lá. Continuar. Continuar a expansão. E aí, a gente vê depois o que que faz. Vai expandindo. Vai expandindo. A gente pega os recursos, né? Ah, é que eu tinha feito outra área aqui, ó. Não vale a pena. Essa daqui, ó. Deixa eu tirar. Deixa só aquela área lá. Eu quero ver esse cabra aqui em ação. Quero ver. Ele deve ser um laser, né? Faltou atravessar aqui. Parece que eu me ou repôs o muro quando eu dei reload no jogo. Acho que foi isso. Já começou o desmoronamento. Olha aí. Vamos testar já agora o ataque. Vamos ver. Mas até comer aí, você tá preparando um ataque. Ih, é daqui cinco minutos. Com tudo isso, vamos expandindo aqui todo o material. Essa área aqui já tem o acesso. Já tem aqui, ó. Por aqui. E aqui eu já faço pontos já depois. Corre. Corre que o bicho tá lindo. Aí, ó. Morreu. Mais água suja. Expandindo que o mapa é grande. Vamos ver o ataque agora. Cadê? Vamos ver esse laser aí. Vai, meu filho. Você está sob ataque. Mas é aqui? É aqui, ó. Tá piscando vermelho. Ah, agora sim. Veio. Ó, mais rubi aqui. Vamos ver. Ah, ele fica... Achei que era um raio laser mais concentrado. Ele fica tipo dando choque. E nem dá... É forte, pelo visto, né? Olha lá, ó. Pelo visto é forte. Mas achei que era mais legalzinho. Ó, plantas rastejantes. Mas eu tenho lança-chamas. Então tá tranquilo. Ah, elas estão caindo do teto. Olha, que maldade. Interessante. Só queimar. Boa. Tem mais? Estão caindo do teto. Mecânicasinha nova aí. Tem mais? Aqui, ó. Por isso que é bom ter lança-chamas, hein? Vamos atrás quanto antes de cartinha de lança-chama. Bônus de reforço. Dá pra pôr também? Ah, dá pra pôr. Dá pra combar todas as cartas. Só que eu vou ter que diminuir ainda o alojamento. Porque eu preciso de garimpeiros pra tirar os cogumelos aqui. Se eu até já criar o alojamento de garimpeiros. Acho que esse tamanho aqui tá bom. Cabe seis aqui. Vou ter que diminuir seis. Seis mineiros. Eu tava todo feliz. Fui garfado. Dá quanto agora no total? Vinte. População quarenta e sete. Só esperar que os garimpeiros descem, né? Porque agora tá sobrando população. Aí, descendo. Tão descendo. Já desceu dois. É. É isso aí, mano. Tenho que reclamar, não. Mais ferro aqui. Aqui eu preciso minerar também. Não ganhei acesso. Aqui, ó. Pra ganhar acesso à área de fora. Eu queria encontrar pelo menos uma peça do foguete nesse episódio. Acho que eu tenho que me enfiar o mais rápido possível. Atravessar aqui, né? É. Parece que pra atravessar aqui é só ali mesmo. Aqui, ó. Aqui eu consigo atravessar. Vamos lá. Vambora. Vou botar essa galera pra trabalhar. Ih, aqui não é, não. É aqui, então. Vambora aqui. Já pega o baú. Ó. Planos. O que que é? O teletransporte, né? Já tinha visto já. Montando dois teletransportes. Steam bots podem viajar entre eles instantaneamente. Obrigado. Quanto custa isso? Ah, não é caro, não. Ó, a gente pode... Eu acho que deve funcionar assim. A gente pode colocar, por exemplo, aqui, ó. Perto dos mineiros aqui, ó. E dos garimpeiros. E aí eu posso colocar em outro lugar pra eles viajar rapidamente pra lá. Mas eu preciso de acesso, né? Por exemplo, aqui, ó. Pra gente fazer um teste, ó. Deixa eles construírem pra gente ver como é que funciona. Se é isso mesmo. Será que depois eu posso movimentar, né? É verdade. O trem chegou. Deixa eu ver que chegou de carta lá boa. Opa! Rubis. Remoção de ouro. Equipamento encontra ouro periodicamente. Tá, tá. Velocidade de produção mais 80%. Eu tenho 35 rubis. A velocidade de produção, ela é boa quando você tem muito recurso sobrando, né? Porque aí você produz mais rápido e gasta a matéria-prima mais rápido. Ó, tá funcionando já. Vamos ver, ó. Como é que funciona. Olha lá, ó. A galera já aparece aqui e já vai trabalhando. Aí sim. Ai, caramba. Batedora aqui. Já constrói logo aí pra atravessar pra lá. Eu quero encontrar pelo menos uma peça. Ou as duas, né? Será que dá tempo? Não, acho que não dá, não. Aqui são quatro travas, ó. Tá, a amarela. Vamos procurar. Ela está pra cá, ó. Pra eu acessar pra lá é por aqui, ó. Por aqui, né? Vamos ver. Escavar. Beleza. Está uns negócios aqui no chão. Ah, tá. É pra lançar chama. Ó, já vamos fazer aqui. Já que é barato, ó. Já mete um teletransportador aqui e um pra cá, ó. Ó, treta. Ó o pau torando. Vou atrás das alavancas, tá? Então aqui eu estou indo atrás da amarela. Aí, amarela. Ok. Vamos ver. A azul está aqui, ó. Perfeito. A vermelha está pra cá. Pra eu chegar lá por aqui, ó. Por aqui. Já tem um batedor ali, ó. Alguém vai ser comido, né? Nessa brincadeira aí. No sentido ruim, né? Deixa eu ver aqui. Puxa aqui, ó. Aqui. Liberou lá o amarelo. Ó, o verde está pra cá, ó. Caramba, que rolê. Será que vale a pena fazer ponte aqui? Pra cá. Pra cá. Descobri agora. Cadê o amarelo? Tá. Vamos colocar um reforço. Certo. Depois eu pego as extrações, tá? Primeiro liberar o mapa. Depois. Depois você extrai tudo. A não ser que seja algo muito importante, né? Aí você. Já foca na hora. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Isso aqui. Beleza. Tem mais inimigo ali. Tome planta rastejante. Ih, o pau torando aqui também, ó. Tá. Vamos abrir essa área já pra travar aqui. Porque se não vem um ataque aqui, eu já me lasco, né? Ah, achei uma parte do foguete. Eita, precisa de 10. Caindo tudo aqui, Marçal. Tá caindo tudo. Tá, a maior parte aqui eu tô conseguindo travar aqui. Ó, tô só aqui, ó. Eles têm que limpar. Oh, o batedor aqui. Não é batedor, né? É o verme, alguma coisa. Pera aí. Vamos travar tudo aqui. Bota fogo aí. Fogo na Babilônia. Tá tendo um ataque já aqui, ó. É que eu tô expandindo pra dois lados ao mesmo tempo, né? Não sei se é uma boa ideia. Ó, alavanca verde. Já foi a azul. Agora foi a verde. A amarela eu tava indo atrás dela. Deixa eu ver se eu já encontrei. Tá aqui, ó. Em algum lugar pra cá. Aqui, ó. Beleza. Verde. E aí só fica faltando a vermelha, que é pra cá, que eu já abri também, né? Tá aqui. Vocês veem que o jogo é fácil, né? Ele não é um jogo. Você pode sair expandindo na loucura e depois você vai resolvendo os problemas que você foi deixando pra trás, ó. Aqui, ó. Várias plantinhas aqui. Coloca aqui o apoio, onde der. Aí, ó. Travei tudo aqui. Eles vão vir queimar as plantas. E aí você vai procurando onde tá desmoronando e vai travando tudo, ó. Aqui. Onde mais? Eu tenho bastante soldados, então eles vêm e queimam tudo. Vou colocar aqui, ó. Dessa forma, pra ver se eu consigo distrair eles. Deixa eu colocar um teleporte. Acho que nem precisa, né? É que é difícil mesmo escavar isso aqui, ó. São 10. Deixa eu limpar tudo aqui. Aí eu faço a defesa, porque essa área aqui é grande, ó. Só falta a vermelha, né? Mais planta arrastejante. Mais desmoronamento. Tem mais... Nossa, aqui tá feio, hein? Resolvido. 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 Eu coloquei as cartinhas de melhoramento do verdinho. Coloquei. Vamos ver se tem alguma lá na cidade. Não. 41 rubis. Caramba, olha o preço desse aqui. É o mesmo preço do outro lado. É a top essa aqui, né? Chance de produção mais, mais. Mais 25% em velocidade de produção, mais 80%. 20 rubis. Caro, né? Mas você fala assim, ah, o Marcelo podia comprar essas cartas aí. Ficar guardando os rubis e tal, mano. Mas aí é de cada um, né? De cada um, se você acha que vale a pena gastar os rubis pra ir comprando cartas, aí... Mas também, na hora que vier a carta boa, você não vai ter o rubi, né? Eu não vejo a necessidade de comprar coisas que não sejam... Porque as cartas, elas vêm aqui dentro do... Do... Da mina, né? Dentro dos baús, você vai encontrando... Ó, o rubi aqui. Você vai encontrando cartas e tal... Mais desmoronamento. Então, na minha opinião, eu não acho que vale a pena. Pode ser que depois eu mude de opinião mais pra frente, não sei. Mas, por enquanto, não vejo motivos pra não gastar uma carta que não seja a de aumento de... De armazenamento. Falta dourando aqui mesmo, né? Vou colocar mais uma trava aqui. Falta só... Terminou? Olha, ainda não terminou, mano. É demorado mesmo essa aqui, ó. É por isso que tá demorando, tá? Pra escavar. Porque eles tão focados ali na... Tem 10 aqui, ó. Ó, os bichos saem do chão do nada, ó. As caveirinhas vermelhas. Eles não tinham visto ainda, não. Solo fértil aqui. Tem que esperar limpar. Ah, acabou o ataque aqui, ó. Já tão fazendo a limpeza já pra eu poder montar minha defesa. E continua expandindo pra cá. Pô, tá longe essa... Tá uma espalhada aqui, né? Ixi, agora é ataque de dois lados, ó. Hum, aqui tá feio, hein? Ah, não tinha visto aqui, ó. Deixa eu já montar a defesa aqui. Aqui. Aqui dá pra escavar, né? Tá, bom demais. Vai desmoronar. Tem que dar essas travadas agora no desmoronamento pra parar de cair as plantas. Já tão limpando aqui? Ah, alavanca aqui, ó. Pronto. Aê, boa. Vamos lá. Estática. Lá vai ela receber de novo. Toda vez que eles falam com a baixinha, eu me lembro um pouco mais. Você também está ouvindo? O que estão dizendo dessa vez, filha? Ruína. A fonte levou tudo embora. Fomos enganados. Nosso poder foi usurpado. Ih, tem a ver com o zoião, hein? A fonte. A fonte. Foi onde tudo começou. Enganação. A fonte nos disse para construir. Confiança na fonte. A fonte é o core, né? É o... É... Tá na cara que é ele. Absoluta. Contagem regressiva. Fracasso. Enterre a cidade e contenha a ameaça. Contenha os incontáveis. Adeus. Está acontecendo de novo. Vocês não aprendem? Precisamos nos preparar. Acho que é algo ruim reservado para nós. Leão de chaca. Reúna alguns callbots. Callbots é ótima, né? Prepare-se para se defender. E o mais importante, a mim. Boa. Só falta uma peça agora. Tá, não deve ser tão simples assim, tá? Porque eu sei que ainda tem que fazer o combustível do foguete. Eu vi lá aqui, ó. No próprio jogo aqui, ó. Tem a parte do caderno aqui, ó. Se você ler esse caderno aqui, você já aprende muita coisa das mecânicas básicas do jogo. Tá aqui, ó. Na parte do foguete aqui, ó. Tá vendo? Ele mostra para você que tem um combustível específico, ó. Tá? Então não tem nenhuma surpresa, não. Certo? Então já destravou tudo, né? Já. Deve estar a última peça aqui. Tem muito inimigo aqui. Eu vou esperar estabilizar a tela inteira, ó. Antes de abrir, tá? Que ainda falta. Essa defesa aqui tá garantida, né? Essa aqui tá garantida. Vamos garantir essa aqui, ó. Faltou um minuto. Óbvio isso aqui. Escava aqui. Arsenal. Um raio aqui. E um raio aqui. Assim tá funcionando, tá? Então se tá funcionando, eu vou manter. Dá até uns canhão aqui, né? Só dois aqui desse lado, que aqui é menorzinho. Vai dar tempo de exterminar pelo menos uns canhão aqui, né? De raio. Ah, vai dar tempo tranquilo. Já fez já a parte dos lança-chama. Tá caindo tudo aqui, Marcelo. Aí. Estabilizando todo o terreno. Aí é mais tranquilo. Tá vendo? Você pode só sair espalhando pilar, mano. Não tem por que não fazer isso. Não tem por que ficar tentando colocar os pilares equidistantes no lugar certinho. Não faz sentido. Vamos ver. Produção. Mais, mais, mais. É a maior de todas. Produção mais, mais é a top. Certo? Eu provavelmente vou ter que aumentar meu arsenal pra fazer a defesa daqui, né? Aqui, ó. Minha estratégia de defesa tá funcionando. Eu não vou manter. Tiro aqui. Aqui é grande, ó. Aqui. Acho que eu vou colocar uns três canhão. Deixa eu ver como é que tá meu arsenal. Só cabe mais quatro peças. Vou aumentar esse arsenal. Pera aí. Aumentou de lá, né? Eu não tenho carta de arsenal, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui se tem. Parei ainda pra reparar nisso. É, não tem mesmo. Arsenal não tem carta. Deixa eu esticar ele pra cá. Trinta e sete espaços. Beleza. Eu vou fazer assim, ó. Ah, faltou chapa metálica. Até que enfim consegui gastar todos os meus recursos, né? E o canhão dá pra colocar? Não, vai chapa metálica em tudo. Quanto mais longe colocar, é melhor, né? Ó. Quanto mais longe coloca, maior é a área. Se eu colocar ele aqui, ó. Ele pega inteiro, ó. Quanto mais perto, pior. Eu perco a área. Deixa eu ver o que que tem lá na estação de trem. Não. Cadê? Deixa eu já pôr a carta de produção. O que que eu fiz de mais recente foi aqui, né? Vamos ver se tem novidades aqui. Tem novidades. Ateliê. É serviço, né? Não, não é serviço. Porque ainda falta a fábrica de tinta de óleo. Dá pra pôr aqui. Dá nada. Ó, aqui é tudo bloqueado. Dá pra pôr aqui, ó. Essa área aqui eu não usei ainda. Tem armazém aqui perto. Fábrica de tinta de óleo. Ateliê é só colocar, tá? Só colocar aqui e eles se viram depois. E põe um armazém. Deve ter colocado o armazém no meio, né? Aqui. E o armazém entre os dois. Aqui. Movimento esse aqui pra cá. Nossa, ficou cinquenta e um engenheiro negativo. Eu tenho aquela cartinha de diminuir a quantidade? Vai vim. Quantos vai aqui? Vinte e nesse aqui. Nossa, vai sessenta aqui, ó. É, eu não tenho a cartinha de diminuir a quantidade de pessoas. Vou colocar essa aqui de produção. Não tem mais nenhuma. Deixa eu ver se tem a cartinha aqui. Se tiver agora eu compro aqui na... Ataque lá no segundo andar. Chance de bônus de produção? Não. Não. Tá, beleza. Tem que fazer mais cientistas. Tô com quarenta e cinco negativo. Trinta e três. Aristobot. Três. Aristobot. Aí, pronto. Ficou positivo. Desbloqueei um novo marco. E aí liberou observatório. Mano, não para de aparecer coisa nesse jogo. Refinaria de combustível de foguete. Aqui, ó. Duzentos e quarenta cientistas. Achamos. É isso aqui que precisa. Volta lá. Onde tá o trem? Vou comprar a chapa metálica? Pra acelerar nosso processo. Vamos aqui. Negociação. Um milhão quase eu tenho. Por chapas metálicas. É baratinho. Chega uma hora que você já não consegue mais controlar a quantidade de recursos que tá entrando. E aí, tipo, eu não consigo parar pra ficar olhando cada recurso que tá sobrando. Pra ficar criando aqui a cada cinco minutos. Não é meu estilo de jogo, tá? Por mim, deixa pautorar e vai lidando conforme vai aparecendo a situação na frente, né? Conforme você vai tropeçando. Eu coloquei dinheiro por chapas. Beleza. Na hora, porque o trem acabou de chegar. Plástico que eu tenho, madeira, tenho ferramentas. O resto eu tenho tudo. Já quero deixar essa defesa montada já. Pra não passar sufoco. Panhão aqui, ó. Botar um aqui. Dá pra botar um na frente do outro? Acho que pode, ó. Vamos colocar um do ladinho do outro. Colocar três desses. E dois panhão pra cada um. Bonito. Se não segurar um ataque isso aqui, meu amigo. Não tem nenhum aviso de desmoronamento. Baúzinho aqui. Expansão do armazém. Vamos ver qual que é a carta. Editar. Aqui, ó. Já... Nossa, eu tinha duas... Não, essas aqui já estão equipadas, né? Não, essas que estão equipadas é as cinzas. Aqui, pô. Ah, não. Aqui, ó. Tá vendo? Fica do ladinho aqui quando já tá equipado. Então é esse aqui que eu acabei de ganhar. Expansão do armazém. Esse já tá equipado nesse, ó. Por isso que ele tá assim, ó. Tem que achar outro armazém. Pode ser esse aqui, ó. Tá vendo? Zero e... Aí, agora sim, ó. Tá vendo? Quando tem a caixinha aqui do lado é porque já tá equipado, ó. É equipado esse aqui agora. Pronto. Aí agora meu armazém foi pra 175. E aqui... Comprar ouro. Isso aqui é pra ganhar mais dinheiro, ó. Renda de serviço mais. Bom, galera. Acho que é isso. Se eu tentar fazer mais coisa aqui nesse episódio vai acabar ficando denso demais. Já deu pra dar uma desenvolvida boa. Mais ouro. Certo? Se eu quisesse dinheiro agora eu poderia começar a vender, meu. Porque agora que eu descobri que tem limite de população dentro da mina não faz mais sentido ficar guardando tanto ouro assim, né? E o ouro só serve pra isso. E pra dinheiro. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou dar entrada nessa área aqui. A gente se vê lá. E quem sabe já começa a fazer combustível de foguete, né? Vou tentar dar uma acertada na população lá no mapa lá. E a gente vê o que dá pra fazer no próximo. Porque tá tudo no limite, ó. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri